Se você está procurando um seminovo bonito, bem cuidado, com garantia de procedência e preço especial, pode correr aqui para a X7 que tem várias opções, assim você vai escolher à vontade, não é? Com certeza, todos os nossos veículos periciados, revisados, venha conferir o nosso estoque. E financiamento facilitado, né? Vamos lá. Com certeza. Prisma. Prisma Joy 2008 1.4 Flex com direção e ar-condicionado. Uma pequena entrada de 60 barcelos de R$ 3,86. R$ 386 por mês, está muito fácil. Fala aqui do utilitário. Se é uma Estrada Fire 2008 1.4 Flex, uma pequena entrada de 60 barcelos de R$ 3,54. Legal também. Tem Renault aqui do lado. Se é um Sandero 1.6 2008 Privilégio, completo mais banco de couro. Uma pequena entrada de 60 barcelos de R$ 4,27. Está super caprichado o financiamento, você não pode perder. Vem para cá. Transferência do tanque cheio para o nosso cliente. Cliente Shop Tour, transferência do tanque cheio. Acesse nosso site, faça o cadastro da resposta automática. Maravilha. Aqui na Maristão Floriano Peixoto? 3233 ao lado do Tribunal Eleitoral. Ok, telefone também. 33, 33, 70, 70. X7, corra.